Desde o início da pandemia, Isabela está em trabalho remoto. A funcionária pública montou um escritório em casa e afirma que consegue entregar os serviços com muito mais tranquilidade. Hoje, para mim, o remoto tem sido um ganho na minha vida profissional. Ele está sendo proveitoso em vários aspectos. No profissional, ele tem rendido bastante, porque eu consigo, junto à minha equipe, ser muito mais produtivo do que no presencial. Assim como Isabela, cerca de 190 mil servidores estão trabalhando de forma remota, o que significa aproximadamente 32% dos servidores ativos da administração federal, gerando uma economia de mais de R$ 1,4 bilhão, segundo dados do Ministério da Economia. A redução de gastos mais significativos envolve viagens a trabalho, locomoção, serviços de escritório e manutenção predial. A transformação digital dos serviços do governo federal também contribuiu. A experiência positiva e a economia gerada com o trabalho remoto é um incentivo para que o teletrabalho seja incorporado nas instituições de forma integral ou parcial daqui para frente. Nós desenvolvemos no segundo semestre de 2020 um programa de gestão que vai permitir que os servidores continuem atuando por meio do trabalho remoto, de forma a que nós consigamos realizar uma avaliação desses serviços com base no resultado alcançado pelos servidores. Para esse servidor público, que antes já atuava semipresencial, a nova realidade de trabalho melhorou ainda mais a produtividade e a concentração. Há uma dispersão quando você está trabalhando presencialmente, há uma dispersão de colegas, de conversas paralelas e em casa não, a gente fica totalmente dedicado ao trabalho.